Música Meu abraço telespectador do Arena Brasil, neste ano de Copa do Mundo eu tenho a satisfação de convidá-lo para conhecer o nosso acervo esportivo. Um acervo onde coleciono de tudo, desde criança, coleciono camisas como esta em homenagem a Mané Garrincha, até outras simbologias do futebol, como quadros, revistas, livros, jornais, peças importantes que fazem parte da história do futebol. A partir, por exemplo, de 1918, ano em que foi publicado este livro que conta a história do futebol paulista através de seus grandes ídolos. Histórias que vêm desde este ano de 1918 ao ano mais recente agora, esta bola do campeonato piauiense, a bola oficial do campeonato 2013, o campeonato encerrado no ano passado. Mas eu quero chamar a atenção de você, telespectador, para as histórias que eu vou contar e que eu vou mostrar e que estão aqui dentro deste baú. A partir de hoje, você vai conhecer as preciosidades guardadas no baú do Buim. E começamos já, para não perder tempo, deixa eu ver aqui o que tem de precioso para você conhecer, tirado de dentro do baú. Olha aqui, veja só, Copa do Mundo no Brasil. Já houve, em 1950, esta revista da época traz na capa a seleção brasileira, que, você pode observar, vestia branco. Vestia branco e foi com este uniforme que nós disputamos o campeonato mundial de 1950 realizado no Brasil. Mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa dentro do baú que você pode imaginar, voltar no tempo. Opa, outra preciosidade de 1950. Olha aqui, olha aqui, telespectador. Este livro foi publicado em 1950, o Brasil na Taça do Mundo. Se chamava Taça do Mundo na época, né? Livro de autoria do historiador Tomás Mazzoni, que conta a história das Copas, das três primeiras Copas, né? É um livro, a gente vê que a impressão é coisa ainda da primeira década do século passado, mas é um trabalho histórico que ajudou muito os pesquisadores na história das primeiras Copas do Mundo. Mas o baú não para por aqui. Deixa eu tirar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha aqui, rapaz. Será que você adivinha o que tem dentro deste saquinho? Olha aí. Uma moeda comemorativa, a Copa do Mundo de 1950 e da inauguração do Maracanã. Você pode ver de um lado o Maracanã, a efígie do Maracanã, e do outro lado o símbolo do cartaz oficial da Copa de 1950 disputada no Brasil. Então, está aí o baú do Buim nesta primeira edição, lembrando a Copa de 50. Deixa eu ver só se tem mais alguma coisinha. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Opa, que sério. Isso aqui não é de 50. Deixa eu ver o que tem aqui gravado. O gol de Zinja para os uruguaios. Juro como eu não queria mostrar isso aqui, mas faz parte da história, né? Infelizmente, faz parte da história este gol de Zidja, que decidiu a Copa de 1950 para o Brasil. Tem muita coisa dentro deste baú. Mas vai ficar agora para o próximo programa, outras preciosidades que nós vamos mostrar tiradas daqui de dentro do baú do Buim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí